E na tarde do último dia 16 de setembro, por volta das 15 horas, uma perseguição policial agitou o bairro do Bom Sucesso, em Avaré. Durante patrulhamento de rotina, a equipe da ROCAM, pelos policiais de moto da Honda Ostensiva de Motocicleta, suspeitou de um indivíduo com moto. Ao perceber que iria ser abordado, o criminoso picou a mula e acessou a rua Félix Fagundes na contramão de direção e só parou ao colidir com outra motocicleta próximo à igreja São Pedro. E nós temos fotos, olha só, próximo à igreja São Pedro, a moto que acabou... Uma moto acabou colidindo com a outra. O bandido estava, o criminoso, suspeito criminoso, estava com a motocicleta, entrou na contramão de direção e atingiu em cheio outra pessoa que estava com moto também, que teve também uns ferimentos graves aí. Olha a agitação que foi, polícia, patrulha contra o lado, lotou de viatura, né? Os policiais de motocicleta também presentes e muitos curiosos realmente acabaram comparecendo, aparecendo lá no local, né? O jovem que estava dirigindo, não jovem, 21 anos de idade, ele quebrou o nariz e teve lesões pelo corpo. O comerciante de 37 anos, que não tinha nada a ver com nada, coitado, estava andando na sua moto, fazendo sua ida e volta aí, teve um corte na boca, sendo necessário sutura, teve que ser encaminhado ao pronto-socorro municipal. Com o criminoso, sabe por que ele fugiu ou não? Porque com ele foi encontrado meio quilo de maconha, meio quilo. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e lesão corporal. Ele foi encaminhado à cadeia de Piraju. Olha só que coisa, hein? Uma perseguição policial aqui em Avaré, e não é a primeira não, viu gente? Já teve várias perseguições, aliás, teve uma aí no passado, faz um tempinho já, essa? Essa? O cara veio de Itatinga, ele dirigiu a Félix Fagundes inteiro na contramão, entrou por várias ruas centrais da cidade na contramão, foi o maior forfé também. Agora, essa aqui, perseguição, acabou gerando em outra vítima, um comerciante de 37 anos, que não tinha nada a ver com isso, né? Imagina esse jovem, 21 anos, o cara, o cara quando se envolve, com droga, é inacreditável, não. Com meio quilo, devia estar levando pra alguém, né? Devia estar levando essa droga pra alguém. Ou vendeu pra alguém, ou ia levar pra alguém vender, né? Fazer o comércio, porque vai lá, depois o pessoal separa lá, coloca mais porcaria no meio lá, né? Tem gente tontão aí, que compra esse cigarro do demônio, dá aquela tragadona, pensa que tá de boa, né? Vai lá, o pessoal já colocou lá até esterco no meio de negócio pra dar volume, e o cara tá fumando cocô e nem sabe. A verdade é essa, tem uns idiotas que são assim. Agora, parabéns à polícia militar, pessoal que tá esperto realmente, e muitos motociclistas acabam ficando bravos com várias operações que a polícia vem realizando. Gente, infelizmente, muita gente, muita gente, está usando a moto, se utilizando a moto, pra praticar crimes. Com a moto o cara consegue furtar, roubar e sair rapidamente, né? Porque a moto tem uma agilidade maior. Logicamente que temos muita gente que trabalha com seriedade, que tem sua moto ou pra passear, que gosta de passear, ou usa pra trabalhar. Temos aí diversos mototaxistas que trabalham realmente de uma forma muito íntegra, né? Faz serviços excepcionais na cidade aí, pro comércio também, né? O pessoal que entrega pizza, lanche, outras também fazem serviço do office boy. Então, a gente tem muita gente do bem. Mas, infelizmente, nós temos muita gente do mal, que utiliza da moto pra praticar crimes como esse daqui. Por isso, a polícia tá fazendo diversas operações e, especialmente, parando motos, né? Pode ver, a maioria dos carros que passam, veículos que passam, a maioria são motos que acabam ali sendo abordada pelos policiais. E nessa daqui, a polícia, a hora que viu o cara da moto, deu um sinal, o cara, ó, tentou fugir, porque ela sabia que o bicho ia pegar pro lado dele. Agora, fugir na contramão de direção é levar, realmente, perigo à população. Imagina se tem uma criança lá, se tem alguém, alguma outra pessoa que acaba sendo atropelada e morta, né? Infelizmente, acabou aí atingindo esse outro, um comerciante não tinha nada a ver com o negócio, tá com outra moto, acabou tendo uma lesão, graças a Deus, nenhuma lesão grave, né? Mas, que coisa, que coisa horrível, não? A gente fala, nossa, Avaré, uma cidade de 90 mil habitantes, mas tem cada uma que acontece aqui na cidade também, que é lamentável. Mais uma vez, parabéns à polícia militar de Avaré pelo trabalho que vocês vêm realizando. Também, o trabalho da Polícia Civil, através do delegado Jorge Cardoso de Oliveira, um grande abraço, parabéns, realmente. Cabo Aurélio, um grande abraço pra você também aí e toda a equipe da Polícia Militar, parabéns. Menos um traficante nas ruas, mais um traficante atrás das grades. E que fique um bom tempo por lá. E no último programa, a gente falou aqui sobre esse homem de 52 anos, homem de Avaré, que trocava mensagens de WhatsApp com uma menina de 12 anos da cidade de Bauru, que foi daqui a Avaré, saiu de Avaré e foi pra Bauru se encontrar com a menina de 12 anos na rodoviária. Só, você acompanhou já sabe, né? Estou repetindo o pessoal que não acompanhou. Só que a família já estava sabendo. Quando a menina começou, quando esse homem de 52 anos começou a trocar mensagem de WhatsApp com essa menina de 12, a menina mostrou pra mãe. A mãe já ficou esperta, mostrou pra polícia, por isso, no momento não podemos fazer nada, mas arma flagrante. Deu ideia pra mãe, né? A mãe foi lá, continuou conversando com sem vergonhão, né? Conversou e marcou esse encontro. Esse fato aconteceu no dia 15 de setembro em Bauru. O cara saiu de Avaré, foi pra Bauru, na rodoviária, só que quando ele chegou lá, não estava a menininha, não. Estava a família da menina, os familiares que desceram a lenha nesse homem. Bateram nele, bateram muito. E ele acabou sendo detido, ele foi ouvido e liberado pela polícia de Bauru. E vai responder em liberdade aí, né? A polícia vai levantar tudo. E daí a mãe, em entrevista à TVTEM de Bauru, ela disse que a menina ficou com muito medo. E logicamente vai ficar. A gente mostrou no último programa, nessas trocas de mensagens, o sem vergonhão aí, que muita gente de Avaré quer saber quem é, né? Muita gente de Avaré tá curioso pra saber quem que é o safadão de 52 anos. Por quê? Você perguntar pra uma menina que cor que é a sua calcinha, isso é conversa normal ou não? Isso é conversa normal? É normal ter uma amizade de um homem de 52 anos com um menino de 12? É normal uma amizade dessa? Pra mim não é. Pra mim não é. Só se ele gosta de brincar de boneca, né? Mas a boneca na cabeça dele é ela, né? É menina, o sem vergonha. E com as mensagens, ela tá lá, marcando encontro, falando que cor que é a sua calcinha, olha que absurdo, olha que absurdo. E essa mãe, mãe, que foi vítima desse assédio, contou que passou a trocar mensagem com o suspeito de 52 anos no lugar da filha e pôs que a vítima revelou o que estava acontecendo. A mulher marcou esse encontro e acabou pegando. Abre aspas pra mãe. A mãe disse o seguinte, ó. É complicado você ver sua filha passar por uma situação dessas. As coisas que ele estava falando para uma criança, ele não ia sair de Avaré para dar a mão para ela e ir embora. Ele ia levar ela embora. Disse a mãe aí que ela preferiu não ser identificada. Assim que recebeu as primeiras mensagens, a menina contou para a mãe o que estava acontecendo. A mãe, ao ter acesso ao teor das conversas, decidiu manter contato com o homem e marcar o encontro. Abre aspas pra mãe. Ela disse o seguinte, ó. Ele ligou pra ela algumas vezes e desligava, até que falou que tinha ligado por engano, mas que se ela quisesse, eles podiam continuar conversando. Ela perguntou como ele tinha conseguido o telefone dela. Ela recebeu uma mensagem bem obscena. Ficou com medo e passou o telefone pra mim. Aí, eu e minha prima começamos a conversar com ele se passando por ela. Isso que é importante a polícia verificar. Como esse homem conseguiu o telefone dessa menina. Isso é uma pergunta que não quer calar. A polícia tem que saber. Onde ele conseguiu? Como que ele sabia que o celular era da menina? Como ele tinha certeza que o celular pertencia a uma menina, pra ele ficar com conversinha fiada e com conversas obscenas, como disse a mãe aqui. Que a polícia de Bauru agilize o mais rápido possível esse inquérito. E se esse homem realmente for culpado e tudo mostra que sim, que ele fique um bom tempo atrás das grades. Ontem, quem assistiu o Fantástico no domingo, dia 18 de setembro, quem assistiu o Fantástico, viu lá? Que a polícia agora tem um sistema pra captar quem baixa vídeos ou fotos de crianças que tá ali, porque você baixar conteúdo de pedofilia, crianças aí envolvidas com sexo, essas coisas de pedofilia, não é nada? É crime. E a polícia, é muito legal esse sistema utilizado aí nos Estados Unidos, é uma integração com o Brasil, com os Estados Unidos, com esse serviço, ele detecta qual cidade, qual rua, em que local está sendo baixado aí os vídeos pornográficos de crianças. E, por incrível que pareça, funcionários públicos de cidades do interior de São Paulo, utilizando os terminais dos computadores e escolas pra baixar esse conteúdo. Tem cara lá que é técnico em informática, um outro lá de 51 anos de idade, ele era um dos mais procurados no Brasil, ele baixava, ele deixava a madrugada inteira baixando vídeos pornográficos, material pornográfico de crianças e adolescentes. E era um homem casado, tem a filha, tem tudo. Olha que cabeça de um cara desse. Eu convido você, entre aí no site do G1, coloca lá o Fantástico e assista essa reportagem que é muito interessante, muito interessante realmente. Agora, que situação dessa mãe não? imagina só, você que tem um filho, uma filha nessa idade, ou até mais novo, sabendo que tem um homem, um safado, que fica trocando mensagens com a sua filha e mensagens obscenas. Ah, meu amigo, se fosse comigo, não faça justiça com a própria mão, tá? Vou deixar bem claro aqui, a gente não incentiva a violência, mas entende alguns casos. Muito bem, e na última sexta-feira também, 16 de setembro, a Polícia Militar de Avaré realizou uma operação saturação por diversos bairros da cidade também, pela área central, onde foram abordados várias pessoas e fiscalizados vários veículos, onde acabou por abordar um homem de 30 anos, pois havia informações de que havia mandado de prisão contra ele. Daí, após pesquisa, ele realmente estava sendo procurado, né, pelo crime de roubo, artigo 157. Horas depois, dando prosseguimento à operação, a mesma equipe de policiais realizou abordagem em veículos e pessoas em atitude suspeita, e durante pesquisa criminal, feita em desfavor aí dos abordados, constataram que conta de um dos pesquisados, um jovem de 25 anos, outro mandado de prisão aberto. Crime de violência doméstica. Os dois capturados foram presos. Tá, então, um homem de 30, um jovem de 25 anos, que estavam aí realmente, é, sliver, leve e soltos, agora estão atrás das grades, né. Que coisa, parabéns à polícia mais uma vez. E falando da polícia militar, ela continuou realizando a operação saturação na Avenida Santos Dumont, é, e acabou aí, é, fiscalizando, né, 14 motocicletas e 6 automóveis, que combinou na lavratura aí, de vários autos de infração, multas, né, lavradas multas e uma motocicleta e um automóvel foram apreendidos. Agora, você viu que todas as informações capturados, roubos, a Varé, essa matéria foi publicada no jornal A Comarca, esse especial de aniversário, e a Varé registrou, tá registrando um aumento de 60% no número de furtos e roubos de veículos. Atenção, você que é proprietário de veículo, fique atento a essa informação. De janeiro a julho de 2016, foram registrados 30 casos de furtos e roubos de veículos em Avaré. O dado representa um aumento de quase 60% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 19 ocorrências. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Trata-se de uma média mensal de mais de 4 carros roubados. Imagine, 4 casos roubados, roubados no mês. Em 2015, o município teve 19 registros, uma média de menos de 3. Você vê um aumento que teve considerável, normalmente, né? Segundo dados aí da Secretaria de Segurança, menos da metade dos veículos subtraídos foi encontrada no ano passado. Já em 2016, dos 29 casos, apenas 9 veículos foram recuperados. Dos 30 casos, aliás, 9 veículos foram capturados. Imagina só, 21 outros, motos ou carros, não foram localizados pela polícia. Difícil, realmente, né? É muita gente que vem aqui, furta e some, né? A cidade também registrou um aumento de furtos diversos. Entre os meses de janeiro a julho de 2015, foram 328 casos contra 450 em 2016. Um aumento de quase 40%. Estamos falando de seis meses, hein? Em relação a roubos diversos, a Valé também registrou um aumento. 29 casos contra 16 em 2015. Já lesão corporal culposa do trânsito, quando não há intenção, saltou de 179 em 2015 para 226 esse ano. Outro dado alarmante é em relação aos casos de estupro. Em 2015, foram registrados 21 casos contra 18 ocorrências nesse ano. Uma média de três por mês, de quase três por mês. Quase três pessoas por mês, mulheres aí, ou crianças, são estupradas por mês em avaré. Estamos falando de avaré. Dados alarmantes. Por outro lado, a cidade registrou queda no número de homicídios. Em 2016, apenas um caso foi registrado contra três em 2015, nesse período de janeiro a julho, né? Já as tentativas de homicídio caíram de quatro para duas esse ano. Os índices criminais divulgados aí registraram um aumento também de 15% no primeiro semestre desse ano em avaré. Segundo o relatório, foram registradas 1.240 ocorrências em 2015. Já no mesmo período de 2016, foram 1.427 ocorrências. Dos 13 indicadores criminais pesquisados no site da Secretaria, seis apresentaram piora. Olha só, hein, que coisa. Mostra aí que a criminalidade vem crescendo e mostra também que a polícia vem agindo, né? Mas esse número de veículos realmente furtados aí em avaré é alarmante, hein? Então tome providência, gente. Não fique, dê seu carro lá com a chave no contato, vai entrar na casa, né? Pra pegar não sei o que, na hora que você voltar você não vai ver mais seu carro. Porque a bandidagem realmente tá que tá, né? O pessoal cada vez mais entrando pra vida do crime. E na vida do crime tem aqueles caminhos conhecidos, né? Ou a cadeia ou o cemitério. Muito bem, e vamos por mais um rápido intervalo e já já estivemos de volta com o terceiro bloco. Vamos falar aí sobre vacinação de cães e gatos que tem início em avaré. E também vamos falar de criminosos que continuam agindo na Santa Casa de Avaré. Já já estamos de volta.